e se você cumprir a missão daquele aplicativo que você consegue sacar aqui 50 dólares hoje eu vou te mostrar um novo aplicativo para você poder ganhar dinheiro todo dia apenas assistir no vídeo sabe que o melhor de tudo você consegue sacar ainda hoje é tão fácil sacar nesse aplicativo que você vai conseguir sacar hoje mesmo e ó você pode ganhar até 50 dólares só nesse aplicativo aqui assistir no vídeo você tá duvidando eu sei que você tá duvidando que eu sei que você é desconfiado mas fica comigo até o final desse vídeo para você ver como funciona aplicativo se você gostar você faz download se você não gostar você não faz o download tá mas ó ainda nesse vídeo aqui eu vou te dar dois bônus de graça tá eu vou te mostrar como que você pode começar a fazer cinco mil reais por mês trabalhando em casa na internet com o seu celular que é a mesma forma que eu faço tá você só precisa do celular conexão com a internet eu vou te mostrar também um outro aplicativo que eu uso todo dia aqui no meu celular que eu já fatorei mais de 4.800 reais com ele vou explicar como é que você vai ter acesso a esse aplicativo também mas só para quem ficar comigo até o final do vídeo ó se você gosta de aplicativo que paga para poder assistir vídeo já vai deixando o likezão para poder fortalecer o canal que é de extrema importância lá que é de graça não custa nada para você e se você é novo ou se é novo por aqui sejam bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil se inscreve agora clica no botão vermelho aqui embaixo se inscreve e ativa o Sininho com todas as notificações porque aqui todo dia tem dois vídeos no canal para você aprender a ganhar uma renda extra apenas utilizando o seu celular então vamos lá que antes de mostrar esse aplicativo para você ganhar dinheiro assistindo vídeo tem um outro aplicativo de jogo que eu quero mostrar para vocês aqui Bora Fala galera beleza sejam muito bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves primeiro aplicativo de hoje é esse daqui um joguinho muito conhecido por várias pessoas tá ele tem aqui alguns valores de saque que eu quero mostrar para vocês porque se esse aplicativo aqui pagar a gente vai ser um aplicativo sensacional para a gente poder ganhar uma renda extra com ele tá e antes de mostrar para vocês o aplicativo quero te convidar para me chamar no meu WhatsApp tá eu tô liberando WhatsApp para vocês que são inscritos no canal para poder receber o meu conteúdo em primeira mão o link do meu WhatsApp direto tá aqui no comentário fixado eu respondo vocês através deste celular aqui me chama aí e me adiciona na sua lista de contato que eu vou te colocar numa lista VIP para você sempre ser notificado em primeira mão dos conteúdos aqui do canal e me segue lá no meu Instagram oficial também o único que eu tenho tá galera a gente já tá quase 52 mil seguidores no Instagram e segue lá para você poder acompanhar o meu conteúdo beleza qualquer outro Instagram com imagem é feito tá vamos lá joguei esse aqui beleza você vai fazer o download dele vai começar a jogar aqui bem simples para você poder ganhar a pontuação final você tem que cumprir a tarefa tá lá no meio ele mostra que a gente tem 40 movimentos e a gente tem que coletar ali ó 14 dessa corrente né vamos chamar de corrente é uma corrente né então vamos lá vamos jogar ó você vai clicar aqui na nos ícones né o ícone para ele poder se desfazer galera tem que ter dois ou mais tá vendo ó tem que ter dois ou mais já consegui aqui ó um aquele verde ele eu acabei de ver que eu dei mole eu dei uma olhinha ali mas tá tudo bem ó vamos explodir o barrilzinho aqui ó vamos lá vamos jogando pererê opa show ó quebramos aqui mais uma corrente aqui maravilha eu acho que vai dar certo tá fácil isso aqui né gente o primeiro nível sempre é facinho assim né ó boa boa muito bom faz demais o jogo né Eita que eu bagacei foi tudo agora ó vixe Maria ó verdinho aqui rosinha azul vamos estourar esse esse daqui de baixo só falta agora esse verde aqui ó aí acabou acabou tá finalizado passado passando de nível é só você fazer isso joga acabou a partida você coleta o seu ponto esses pontos a gente troca por dinheiro depois ó clica aqui next tá E aí ó vamos coletar aqui né só clicar aqui em open para você assistir um anúncio enquanto tá passando anúncio aqui pessoal já quero liberar o primeiro bônus para vocês que eu sou ansioso tá tem muita gente me pergunta lá no Instagram dia como é que eu faço para ganhar mais cinco mil reais por mês trabalhando em casa com meu celular primeiro dá só uma olhada aqui ó nos meus resultados para provar para você que é real gente eu faço venda todo dia e eu só uso o meu celular e uma conexão com internet é muita notificação de venda isso daqui ó venda ela pode proporcionar para você a vida dos sonhos aquela vida que você não realizou até hoje aquele sonho que você não conseguiu realizar até hoje por falta de grana se você não aprender a vender infelizmente você não vai ficar rico na internet tá os aplicativos que eu trago aqui são de renda extra se você quiser mesmo ganhar muita grana aprende a vender e se você quiser aprender como você pode fazer a sua primeira venda igual eu faço aqui em apenas 24 horas quando acabar esse vídeo clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo aqui você vai assistir um outro vídeo onde lá você vai entender como é que funciona o mercado e como que você pode começar agora e fazer a sua primeira venda em até 24 horas mas eu não sei até quando esse vídeo vai ficar disponível para você poder assistir tá bom então corre lá assim você tem que acabar o vídeo e assistir Beleza então já terminou o anúncio aqui vamos ver a nossa pontuação né o quanto que a gente ganhou ó vamos dar um guete aqui ganhamos 0.15 né eu cliquei ali no guete de novo ganhei mais 045 maravilha o joguinho é só isso tá pessoal não tem que ficar explicando aqui porque é só isso que você tem que fazer tá ali em cima a gente tem a quantidade de vida né são cinco vidas para você jogar se acabar suas vidas aí né se você não conseguir passar de nível é só clicar no mais assistir um anúncio para você poder ganhar mais vidas e continuar jogando aqui do lado é a pontuação tá eu tenho 500 freqões aqui se você assistir aqui um anúncio você ganha mais moedinhas também tá temos aqui também uma roletinha que você pode estar girando e aí ele vai cair aqui em alguma coisa você vai ganhar o prêmio você pode ganhar item para usar lá dentro do jogo ou moedinha tá essas moedinhas aqui serve para o saque ó um quase em good luck podia parar no dinheiro né para no dinheiro parou aqui aqui no negocinho para usar lá dentro do jogo tá essa pode continuar girando aqui a roletinha não tem que assistir anúncio pelo menos não exibiu tá e aqui em cima também tem freqões ó se você clicar ele vai te direcionar para uma outra página e aqui você vai tá fazendo o download de outros aplicativos para você poder ganhar ainda mais moeda tá então aqui ó você já sabe como é que funciona né tem que ser um novo usuário e tem que cumprir as missões aqui com o aplicativo entrega tá para sacar galera a gente vai clicar aqui ó nosso saldo 045 saque mínimo do aplicativo 10 dólar eu achei a pontuação um pouco alta na verdade muito alta mas se ele pagar né 10 dólar mais de 50 reais então eu acho que vale a pena a gente testar aqui beleza tem também aqui a opção das moedinhas tal então a gente saca das moedas na gift da Amazon e aqui a gente clica aqui e saca dinheiro tá tem saco de até 500 dólares Diego aplicativo paga não sei é lançamento tô trazendo no canal se você quiser testar fica à vontade se você não quiser testar se você acha que não vai pagar não precisa porque eu vou te mostrar um outro aplicativo agora que você já está pagando e você pode ganhar dinheiro hoje ainda é só você fazer o que eu vou te mostrar agora já estamos aqui na tela do aplicativo tá pessoal e aqui ele já dá algumas regrinhas que a gente tem que cumprir tal você só pode criar uma conta nenhuma conta por pessoa não pode usar VPN não pode usar emulador não pode tentar fraudar o aplicativo e não pode usar alguma coisa aqui rota de não sei o que significa isso que ele ele mostra né a sua localização Brasil então para você criar sua conta você clica aqui ó continue o it Google e entra aí com seu Gmail e agora que a gente vai colocar a nossa cidade tá vai colocar o seu gênero aqui também é o masculino feminino e esse outro último aqui eu não sei o que significa e aí você marca aqui ó essa opção tá se você quiser colocar sei lá o que que é isso aqui mas não marca não envolveu dinheiro ali não marca não vamos colocar aqui na cidade então e clicar aqui em continue e agora ele dá uma notificação aqui para gente clica em Ok tá lá em cima vai aparecer o seu e-mail para vocês aí também borrado mas aqui galera quais são as formas de que ele ganhou do aplicativo tá a principal forma é fazendo tarefas mas se você não quiser fazer tarefa você pode assistir vídeo e ganhar ponto mas a primeira coisa que você pode fazer que não é obrigatório é clicar lá na última opção e aqui pessoal nessa opção vocês podem estar colocando um código de convite tá o código de canal tá aparecendo aí na tela esse daqui é só você digitar e clicar ali naquele botão que tá contabilizando ali White 21 esse é coloca o código e clica em submit parece que tá no aplicativo ganhando 500 pontos beleza eu já trouxe o aplicativo aqui no canal muito semelhante a esse que inclusive ele paga até hoje beleza parece que lançaram mais um não sei se da mesma empresa ou se é outra empresa com interface igual mas tá mostrando aqui que é a mesma coisa e para gente ganhar dinheiro a gente vem na primeira opção primeira tarefa a gente tem aqui da empresa iron source Fiber tap joy um brain tap research cpx research com fiche e ter o rio tá no inglês tá ótimo então aqui ó só para exemplificar para vocês você vai clicar ali na opção ele vai te direcionar para essa parte onde você vai tá fazendo download de outros aplicativos para poder tá ganhando pontos Olha só tem aplicativo aqui gente dando 626 mil pontos é muito. Só que esse joguinho que você consegue sacar no aplicativo assim ó facinho tá mas lembra que tem que fazer a tarefa tá galera né só baixar o aplicativo não ele tá falando ali ó instala o aplicativo complete as missões chegue no nível 30 e aí você tem que chegar até o nível 30 né para poder ganhar a pontuação máxima beleza se você não tiver ganhando os pontos aí vai para outro só tem um monte de aplicativo aqui que você vai tá ganhando ponto ó muito 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 mesmo beleza então todas as empresas aqui funcionam da mesma forma iron source e até pijó estão com pontuação dobrada tá vendo que tá com x2 ali as outras são pontuações normais então meu conselho vai na empresa que tá dando pontuação dobrada tá e aqui a gente tem um vídeos né onde a gente vai estar ganhando dinheiro vendo vídeos vocês estão vendo lá em cima é uma pontuação está zerada eu vou clicar aqui nesse botão ele vai exibir um anúncio para mim então você pode ver lá em cima que eu já tô com 20 pontos eu assisti dois anúncios tá o primeiro deu 10 pontos o segundo também deu 10 pontos então você ganha 10 pontos por cada anúncio do lado aqui a gente tem um diamante Zinho onde você tem que permitir aqui então clica em ok Alô e alguns aparelhos vai pedir para você permitir o acesso aqui alguns não pedem se o seu pedir permite o acesso clica aqui e depois clica em Ok eu posso voltar aqui no aplicativo para mostrar para vocês qual que é a função dele né o pleito urni aqui galerinha que que a gente vai fazer também baixar outros aplicativos para poder tá ganhando mais pontos tá já conhece também essa forma de ganhar aqui ó clique em aceitar é que ele vai recomendar alguns jogos para mim não recomendou nenhum não na verdade recomendou um agora ó você vai ganhar aqui até né oito mil setecentos e trinta e um pontos nesse jogo não sei como é que ele funciona tá mas você vai ganhar aqui ó 137 pontos a cada um minuto jogado então no final né o total do aplicativo a gente entrega oito mil setecentos e trinta e um pontos que também te ajuda a sacar lembra de deixar sua localização ligada para você receber mais indicação de outros aplicativos aí nessa outra opção a gente tem aqui as empresas de pesquisas tá então você pode tá fazendo pesquisa nessas empresas aqui belezinha aqui a gente tem o seu histórico de ganho tá deixa eu ver aqui se ele vai mostrar o meu histórico dos vídeos ó esse aqui é o histórico total e aqui o meu histórico não sei por que que ele não tá exibindo pode estar bugado para sacar também lá no último botãozinho tal aqui pessoal olha só o saque mínimo desse aplicativo vinte centavos de dólar com três mil pontos pelo menos até a data da gravação deste vídeo se mudar alguma coisa se aumentar a pontuação se você mudar o valor é porque o aplicativo já atualizou tá mas ó esses três mil pontos aqui você faz assim ó rapidinho ou assistir no vídeo ou fazendo download de outros aplicativos vocês viram né aplicativo que dá mais de 600 mil pontos e se você cumprir a missão daquele aplicativo te dar 600 mil pontos você consegue sacar aqui $50 tá lembra do aplicativo não mostrei que dá mais de 600 mil pontos para sacar $50 você precisa de 482 mil pontos então você já tem a pontuação e é claro né não vai ser tão fácil você não vai para baixar o jogo daqui 10 minutos você vai sacar $50 não é assim né gente você vai usando aí vai pontuando fez a pontuação saco $50 tá não é difícil fácil demais esse vinte centavos aqui já consegue sacar hoje mesmo um dólar também eu acredito que dá para sacar ainda hoje se você se dedicar aí beleza $5 já começa a ficar um pouquinho mais difícil mas não impossível beleza e os outros valores aqui também dá para ganhar mas aí você já tem que começar a fazer as tarefas porque se você ficar dependendo só dos vídeos vai ficar uma eternidade aqui só assistindo o vídeo para poder ganhar ponto tá e é isso galera quem gostou dos aplicativos é só fazer o download os links estão aí no comentário fixado desce um pouquinho aqui ó vai na aba de comentários não tá na descrição gente não tá na descrição está no comentário tá tem muita gente que erra não clica descrição clique em comentário e ó lembra que eu falei né acabou de cair aqui ó mais uma venda ó se você quer saber como é que você vai fazer sua primeira venda em 24 horas é só você clicar no primeiro comentário fixado tá eu voltando é porque eu tenho que mostrar que é o bíblio tá voltando se você quiser fazer o download dos aplicativos link tá aqui no comentário fixado tá escrito baixo o pp1 baixo o pp2 você vai clicar no link azul e você vai ser direcionado lá para o meu site quando você chegar lá vai descer até o final da tela vai encontrar esse porquinho milionário não clica no porquinho clica em cima onde tá destacado de vermelho aí ó tá escrito baixo app aqui lá dentro do do meu site clicou fez o download pronto acabou lá no site também tem o nome do aplicativo tá muita gente lá bota o nome do aplicativo gente eu já deixo o link para facilitar a vida você não tem que ficar procurando aplicativo lá na Play Store é só clicar no link fazer o download rápido e fácil Beleza então link tá aí é só baixar tá e o outro aplicativo que eu já faturei mais de 4.800 reais tá aparecendo aqui a prova de pagamento para vocês vou tá deixando também um vídeo completo aqui na descrição e no seu comentário fixado vai lá assistir esse vídeo ver como é que funciona aplicativo se você gostar você começa a usar e você só precisa do seu celular e internet tá todas as oportunidades que eu tô trazendo aqui ultimamente só precisa de celular e internet para você começar a executar esse aplicativo já me pagou mais de 4.800 reais tem mais dois mil reais para sacar lá em breve vou tá sacando eu vou mostrar lá no meu Instagram então quem quiser conhecer esse aplicativo o vídeo completo dele tá aqui na descrição e no comentário fixado a expressão aplicativo me pagou 4.800 e pouco não lembro qual que é o que você falou mas é só você ir lá e assistir o vídeo completo fechou agora tá aparecendo salvezão da galera que chega no canal quem quiser ganhar salve tem que ser inscrito tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar tá quem não gostou dos aplicativos ó assistir esses dois vídeos aqui que eu separei com muito carinho para você poder conhecer outros aplicativos e poder ganhar dinheiro com eles também beleza e agora se você ficou comigo até o final desse vídeo comenta aqui para mim só pé sujo só para saber que você ficou até o último segundo e agora vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui próximo vídeo próximo vídeo